Música 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 I'm there and watch the game on a big screen Yes, this is closed Only on weekends Yeah, Saturdays Monday and Muta Monday, Saturday Saturday Are you making a video of your time in Brazil? Yea, everything Come on England Friends Hello, thank you Nós estamos fazendo o nosso próprio FANFEST Closed FIFA FANFEST Closed FIFA FANFEST Onde você é? Argentina ou Buenos Aires Você está aqui para Argentina e Irã? Sim Ontem eu vi a Argelia contra o Belém E eu vi a Inglaterra contra o Costa Rica Nós estamos indo para Rio Você vai para Rio? Eu acho que eu vou estar aqui para mais uma semana Então eu vou tentar ir para Rio Hoje Nós vamos para Rio para o R$16, então eu espero que nós conseguimos Eu estava contado que o concurso de Rio é incrível Sim, é verdade É o Cabane Eles se fecham todos os dias Não, não É um pouco diferente de isso É um time de clube de Argentina? Sim, Rio de Janeiro Rio de Janeiro É um time de clube de Argentina Para o melhor 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 Ok Você achou o melhor Antes da qualificação É o Brasil Sim Não sei quando Todo mundo quer estar aqui Então Não importa É bom Futebol Aparentemente Há 32 equipamentos Em Suíça Pelo menos Alemanha é melhor Alemanha é melhor Alemanha 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 Um lançamento preciso Cristiano Ronaldo Cara a cara Olha o gol Ronaldo bateu Gol GOOOOOOOL Cristiano Ronaldo Portugal Perto Da Copa do Mundo Um Para Portugal Zero Para Suécia E tem condição legal E tem o craque Tem Cristiano Ronaldo Será o segundo Ronaldo bateu GOOOOOOOL Suécia 2 Cristiano Ronaldo 2 João Moutinho Olha a chance do terceiro Lá vem ele Lá vem Cristiano Ronaldo GOOOOOOOL Como você está? Quem é o garoto? Quem é o garoto? Quem é o garoto? Na World Cup Ah Não sei O que joga é o melhor Sim Como Costa Rica Maintenant Eu vou falar em inglês Porém Quem é o inglês? Roberto River Plate River Plate Não Vogel Sr Nogogled Nem Vogel Sr Você é de Lyon Barcelona Liverpool Liverpool A Liverpool song. 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 A Liverpool. 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 A Liverpool.